Olá, tudo bem com você? 7 passos, 7 dicas de ouro para você eliminar, quitar, tirar da frente dívida de cartão de crédito. O cartão de crédito está te atormentando aí? Pois é, a maioria dos brasileiros estão devendo, a maioria das pessoas que tem dívida, tem dívida com cartão de crédito. Então esse vídeo é para você que tem dívida de cartão de crédito ou conhece alguém da família que usa muito cartão de crédito, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Tenho certeza absoluta que você vai ajudar, ok? Não esquece, deixa seu joinha, compartilha, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho aí para receber todos os nossos vídeos e claro, deixa seu comentário também. Aproveita também, quer mudar sua vida financeira? Se torna membro diamante ou membro safira. Está rolando aqui um curso de gestão financeira e investimento super completo. São mais de 30 aulas, se vai assistindo aula por aula devagarzinho no seu tempo, anota dúvida e aí toda última segunda-feira do mês, às 20 horas, tem aula de mentoria por videoconferência comigo e com o professor Marcelo Moreta, ok? Não tem como você não aprender. Você se tornando membro, o esposo, a esposa, o filho, a filha, o sobrinho, pode assistir junto com você, pode participar das aulas de mentoria também. Ou seja, gente, sai muito barato, vale a pena. Vale a pena você fazer esse curso, esse treinamento aqui com a gente. E segunda-feira agora, em dia 22, às 20 horas, Masterclass 2, devedor a investidor. Reserva essa data na sua agenda e vem tirar sua dúvida com a gente, tá bom? Então vamos lá. Sete passos aí para você se livrar do cartão de crédito. Estou falando aqui de cartão de crédito convencional, não é o cartão de crédito consignado, o cartão RMC. Aquele lá é outro esquema, hein, gente? Não vamos confundir aí. É o cartão de crédito normal aí, tá bom? O convencional. Então vamos lá. A dica número um que eu tenho para você. Primeira coisa, você entender por que você ficou endividado. Tá? Entender como você chegou nessa situação de endividamento. Ah, é porque eu fiz muita compra parcelada. É porque eu emprestei o meu cartão com o vizinho, com o parente, com o filho. Você já emprestou o seu cartão para alguém? Já tomou o cambau aí, tomou o calote? Fala a verdade. Muita gente entrou em dívida de cartão por causa dos outros, hein? Cartão não se empresta para ninguém. Cartão, cheque. Cuidado com isso, hein, gente? Chequem, eu sou das antigas ainda, hein? Vamos lá. Item número dois. Evite pagar o mínimo. Por quê? Porque toda vez que você paga o mínimo... Ah, Marcela, essas dicas são muito óbvias. Eu sei que são óbvias. Mas muita gente não faz. E a última dica que eu vou te dar é a melhor de todas. Vai por mim. Espera aí que você vai gostar. Então, evita pagar o mínimo, tá? E evite também parcelar a fatura. Parcelamento de fatura. Toda vez que você parcela uma fatura... Ou seja, olha só. Pagou o mínimo uma vez, no mês seguinte, o próprio cartão já vai mandar por lei, né? Mudou a regra do cartão de crédito. O próprio banco já te manda a fatura parcelada. E a taxa de jura é altíssima, gente. É altíssima a taxa de jura do parcelamento. Então, não faça parcelamento. Marcela, mas se eu não parcelar a minha dívida, vai negativar meu nome? Eu vou perder o cartão de crédito. Ótimo, excelente. Amei. É isso que você precisa. Porque do jeito que você vem fazendo, não tá dando certo. Não tá dando certo. Então, é muito mais vantajoso pra você, economicamente, você não pagar a fatura, deixar de pagar. Sabe aquele valor que você ia pagar de parcelamento da fatura? 200, sei lá, um exemplo. 200, 300 reais. Ah, ia ficar 24 parcelas e 300 reais, Marcelo. Você vai guardar 300 reais todo mês. Você suspende o pagamento e vai guardar 300 reais todo mês. Por quê? Porque esse cartão vai querer negociar essa dívida com você. Aí vem a dica número 3. Bora negociar essa dívida. O que você vai fazer? Você vai guardando dinheiro, ok? E aí você vai chegar pro cartão e vai falar o seguinte, ó. Eu tenho um dinheirinho guardado aqui. Quanto que é a dívida aí? Ah, sua dívida tá 5 mil. Olha, eu tenho mil reais guardado. Você quer? É assim, gente. Não tenha pressa e não tenha medo. Ok? Não tenha pressa e nem medo de negociar dessa forma que eu tô te falando. Pô, Marcelo, mas eu vou ficar um ano, um ano e meio, dois anos com o nome negativado? Não tem problema, gente. A questão é que você vai começar a guardar dinheiro. E a partir do momento que você começa a guardar dinheiro e já começa a investir, por isso que é legal até, de novo o convite. Vem fazer o treinamento com a gente aqui no canal do YouTube. É só você se tornar membro diamante ou membro safira. Ou membro diamante. Você vai pagar 39, 40 reais por mês. 40 reais por mês. A hora que você não quiser mais, você deixa de assistir o curso, acabou. Tá? Mas tenho certeza que você vai pirar nesse curso, você vai adorar. Que a gente ensina a fazer a gestão financeira, como se organizar financeiramente e como investir também. Então, esses 300 reais, que é o exemplo que eu tô dando, que você deixou de pagar, você já vai estar investindo esse dinheiro, meu irmão. Você vai ver o seu dinheiro render juros pra você, ao invés de você pagar juros. É bem diferente. Então, olha só. Ah, outra coisa. Marcelo, mas o banco pode entrar com uma ação na justiça contra mim? Olha, via de regra, os bancos não entram com ação judicial pra cobrar dívida inferior a 20 mil reais. Dificilmente. Muito raro isso. E mesmo quem entra com a ação na justiça, recebeu a intimação, você vai lá no processo e faz acordo. Por quê? Porque você guardou dinheiro. É isso. Vamos lá. Número 4. A dica é número 4 aqui. Não troque dívida. Cara por dívida mais barata. A maioria dos economistas pagos pelos bancos, né? Pra ir na televisão, nas rádios, dão esse tipo de informação. Troque dívida cara por dívida mais barata. Troque juros altos por juros mais baratos. Não. Não faça isso. Não troque. Porque você vai piorar a sua situação financeira. Mesmo o juros sendo menor. Quando o banco cobre uma taxa de juros menor, ele vai te comer no prazo. Ok? Ele vai colocar um prazo longo, porque a taxa de juros é menor. Então não faça isso. Vai por mim. Vai por mim. Não faça isso. Tá? Guarda dinheiro e paga à vista. Sabe por que você não pode ficar parcelando o cartão de crédito? Por que você não pode ficar fazendo parcelamento de dívida? Meu querido, minha querida, você não sabe o que vai acontecer na sua vida no dia de amanhã. Amanhã você pode, Deus o livre, ficar desempregado. Pode ter uma redução de salário. Só que você arrumou um parcelamento lá na frente. Ao passo o quê? Ah, Marcelo, eu tô com o meu nome negativado, mas eu tô com um dinheirinho guardado. Eu fiquei desempregado. Meu, você tem um dinheirinho guardado. Fora que você vai pegar da rescisão trabalhista aí. Marcelo, eu sou autônomo e o comércio tá ruim, rapaz. Eu não tô conseguindo vender, tá difícil. Ao invés de pagar a dívida, você guardou um dinheirinho. Gente, tem que ser estrategista. Tem que ter estratégia financeira pra sair das dívidas. Tem que ter estratégia. Quem me segue aqui no canal, eu costumo até crer um bordão, né? Quem me segue, consegue. Por quê? Porque quem segue a risca, tudo que eu tô ensinando, nesse vídeo aqui, pra cartão de crédito, por exemplo, conseguiu que tá o cartão e já tá investindo. E você aí, patinando no cartão de crédito. Para, né? Dica número cinco. Sempre que você tiver, não faça compra parcelada. Não faça compra parcelada. Espera. Espera pra comprar o que você quer. Ok? E você vai e compra a vista. Ah, para, Marcelo, o segredo. Vai falar que você faz isso. Faço. Eu não compro nada parcelado no cartão de crédito. Mas, segredo. Não tem juros, meu irmão. Claro que tem, criatura. Tem juros, sim. Se você pagar no Pix, sai mais barato. Se você pagar no boleto, você vai economizar aí de 5% a 10%. Então, presta atenção. Para de pagar mais caro. Espera um tempo e compra a vista. Espera um tempo e compra a vista. Não seja compulsivo. Mas, Marcelo, eu preciso comprar um remédio. Aí é outra situação. É outra situação. Agora, o que é ruim? Ah, Marcelo, eu estou fazendo a compra do mês no cartão de crédito. Aí é roubada, meu filho. Aí é roubada. Por quê? Porque você está comprando, você está comendo antes para pagar depois. Vai chegar uma hora que essa conta não vai fechar e você vai se enrolar. E aí você vai começar a parcelar o seu cartão de crédito. Essa semana, eu estava analisando um caso aqui de cartão de crédito que tinha juros abusivos. Outra dica, hein? Cartão de crédito com taxa de juros acima de 400% ao ano, a maioria deles tem juros abusivos. Você tem como derrubar isso aí. Tá? É só fazer análise, fazer os cálculos. Está aqui em cima o nosso contato. Foi o caso desse cartão que eu analisei essa semana. O banco estava cobrando 580% ao ano de juros. acima da taxa média do Banco Central. Uma taxa abusiva. Deu uma diferença gigantesca na dívida dessa pessoa. Ok? Mais uma dica aqui para você. Número 6, hein? parar de usar o cartão de crédito. Diminuir os gastos. Quando você paga hoje de cartão de crédito por mês, qual o valor que vem a sua fatura todo mês? Para de usar isso daí. Fica pelo menos... Ó, um mês que você se esforçar e ficar sem usar o seu cartão de crédito, isso já vai fazer uma mudança na tua vida que você nem tem noção. Por quê? No mês seguinte seu salário vai ficar bem mais livre, né? para você. Ok? Marcelo, limite de cartão de crédito. Eu quero que o banco aumente. Não, não peça para aumentar. Não peça para ficar aumentando. Tá? Não fique preocupado com limite de cartão de crédito. E sim, se preocupe em guardar dinheiro, meu filho, investir. Porque aí você vai se autofinanciar. Tudo que você desejar fazer, você faz com o seu dinheiro. Sem depender de limite de cartão ou depender de limite de cheque especial. ou então ter que recorrer a empréstimo pessoal, empréstimo consignado. Enfim. Bom, tem aí sete dicas valiosas e que eu tenho certeza absoluta que vão funcionar e vão tirar você do endividamento com o cartão de crédito. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo e principalmente que você compartilhe esse vídeo. Passa para frente essa informação. Beijo no coração de todos. Fica com Deus. e até mais.